Com o slogan Agora é Avançar, o governo lançou um programa que reúne 7.491 projetos e tem investimento previsto até 2018 de mais de 130 bilhões de reais. As obras abrangem todas as regiões do país. Os recursos vão sair do Orçamento Geral da União, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, do BNDES e da Petrobras. Estão envolvidas as áreas de infraestrutura, saúde, educação, transporte e saneamento, além de intervenções em esporte, cultura, defesa nacional, comunicações, energia e habitação. Com o programa Avançar, nós vamos retomar os investimentos públicos, que lamentavelmente para que pudéssemos tirar o país do vermelho, e para que pudéssemos fazer todas essas reformas que ao longo desses meses foram feitas no sentido de garantir o equilíbrio fiscal do país, eles tiveram que ser contidos. O programa lançado pelo governo federal é diferente daqueles lançados em gestões anteriores. Em vez de trazer propostas que podem nem sair do papel ou não serem concluídas, o Agora é Avançar é focalizado na conclusão de obras paradas ou que nem começaram. Para elas, todos os recursos estão garantidos. A meta é que tudo esteja concluído até o final do ano que vem. E a sociedade poderá acompanhar e fiscalizar o andamento de cada iniciativa pela internet, no endereço eletrônico www.avançar.gov.br, ou baixando um aplicativo pelo celular, utilizando a tecnologia da informação. O aplicativo permite que a pessoa, diretamente, através de equipamento móvel, inclusive, a qualquer tempo, entre, pegue as informações, faça o envio, inclusive, de comentários, inclusive, de imagens, pode mandar. Se ele chegou lá, a obra está com algum problema, ele pode tirar uma foto e mandar. E haverá pessoas na nossa equipe preparadas para receber e dar tratamento a essas informações todas. São 57 ações em rodovias como duplicação, recuperação e manutenção. 43 ações em aeroportos como recuperação de pistas e compra de equipamentos. Duas ações em ferrovias com a construção de quase 900 quilômetros de trilhos. 11 ações em portos com a dragagem de canais. Na parte de infraestrutura, as iniciativas também incluem geração e transmissão de energia, além de investimentos no setor de petróleo e gás natural. Ainda está prevista a entrega de 200 mil unidades habitacionais, mais de 2 mil unidades básicas de saúde e mais de 2 mil quadras poliesportivas, além de 425 creches. O ministro da Fazenda defendeu que o lançamento do Agora é Avançar ataca um dos principais problemas do Brasil apontados pelo Banco Mundial, que é a questão da infraestrutura e que o programa também é resultado de uma série de reformas que estão levando à recuperação da economia brasileira. É exatamente por isso que volta o crescimento, e desta vez forte, sustentável para o país. O Brasil termina o ano crescendo. Já se espera o melhor Natal dos últimos anos no Brasil. Já se espera, de fato, que o aumento da renda já se, cada vez mais, seja evidente para todos. Quer dizer, o poder de compra do brasileiro médio já cresce, a inflação está mais baixa da história, chegará no final do ano no piso do intervalo de tolerância, dando margem para corte de taxa de juros e o Brasil, com isso, crescer mais ainda.